E a Frente de Mulheres pela Democracia de Santa Catarina entregou hoje um manifesto na Justiça Federal de Florianópolis em defesa do ex-presidente Lula se candidatar à presidência. A frente é formada por diversos coletivos de mulheres e por parlamentares. O documento foi entregue nesta tarde à juíza federal Cláudia Maria Dadico, da Justiça Federal de Florianópolis e exige que o recurso apresentado pelo ex-presidente Lula seja julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de maneira isenta e justa. Esse documento diz que nós não aceitamos uma condenação sem prova. Nós queremos é justiça e exigimos justiça no julgamento do presidente Lula. O manifesto também é em defesa da candidatura de Lula à presidência e da democracia. Antes da entrega do documento, as mulheres realizaram um ato em frente ao prédio da Justiça Federal. Elas estenderam uma enorme faixa com os dizeres Moro e TRF4, cadê o crime?